Um cenário de apocalipse é a expressão dos italianos para o rastro de destruição deixado pelas chuvas esta sexta-feira. Durante a madrugada e em pouco mais de duas horas, caiu o equivalente a um terço da precipitação do ano em Itália. A água varreu o centro do país, particularmente a província de Ancora, mais concretamente na região de Marcas. Pelo menos nove pessoas morreram, quatro estão desaparecidas e meia centena deram entrada no hospital com ferimentos. Depois da chuva, a enxurrada de lama e água ampliou a devastação. Várias localidades estão ainda isoladas, sem eletricidade ou ligações telefónicas. As autoridades locais pedem a declaração do estado de emergência para que sejam desencadeados todos os meios de apoio à população e às empresas. Obrigado. 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 Obrigado.